Fala rapaziadinha da tropa do manca, papo de negão aí, tamo lhe juntão Rapaziadinha, vamo que vamo, mais um vídeo brabo, um vídeo polêmico aí dessa vez Um vídeo meio macabro né rapaziada Não vou mentir não mano, esse é um dos vídeos que eu não queria nem que tivesse acontecido Pra mim não tem que fazer esse vídeo Mas sabe como é que é né irmão, as coisas acontecem, a gente tem que falar, a rapaziada pede Eu acordei tarde hoje, que ontem eu saí pra tomar a cervejinha daquela zoada E mano, já acordei com mais de 50 mensagens no Instagram, me enviando a foto desse cara aí, desse pela Nossa, eu te pego E eu sem saber de nada né rapaziadinha, eu tive que pesquisar pra entender do assunto Vi uns vídeos na internet, eu vi até o vídeo da vacilação, tá ligado mano? Pra mim poder fazer esse vídeo aqui pra vocês, explicar tudinho Então rapaziadinha, fica no vídeo aí, valeu que eu vou explicar tudo o que aconteceu E depois eu vou dar o papo reto do negão como sempre, sem essa de Eu vou falar mesmo, quem não gostar, morde as costas, o papo aqui é reto e correto e na lógica Mas antes aí né rapaziadinha, já queria desejar pra vocês uma ótima segunda-feira Um ótimo começo de semana, que seja a melhor segunda-feira de nossas vidas, vamos que vamos E pra rapaziadinha que já tá perguntando qual foi da minha nova tatuagem aí Pra quem não sabe, eu fiz duas tatuagens na sexta-feira Até com o amigo Johnny, depois eu vou deixar na descrição aqui Vou deixar o Instagram do amigo, valeu, aqui na descrição, moleque é brabo, faz a tatuagem braba Vou mostrar pra vocês aí, fiz duas, fiz um fal no peito esquerdo E fiz aqui uma K no peito direito, tá meio inchada ainda, porque eu fiz faz 2, 3 dias Mas mano, tá braba Pra rapaziadinha que quiser perguntar qual o significado Ah meu irmão, aí você quer saber demais Ah fofoqueiro, agora é sim, tu faz tatuagem e tem que explicar o significado Não tem que explicar nada nessa porra não Eu botei 2 bicos no peito, agora eu sou o vaco Meu apelido agora é vaco É, eu sou o oposto da vaca Eu tenho 4 bicos no peito agora, 4 bicos no peito É rapazi, tô atirando pra tudo que é lado É, você olhou, papapá Mas depois eu faço um vídeo aí explicando rapaziadinha O significado disso aqui Depois, depois, o assunto não é esse Vamos pro assunto que interessa Então rapaziadinha, esse caso desse médico vacilão aí Esse anestesista aconteceu aqui no Rio de Janeiro e São João de Meriti Presta muita atenção nessa história aí rapaziadinha Pra você não se enganar e não falar merda pros outros Esse médico é anestesista, mano Ele trabalha fazendo parto Parto das grávidas Aí né, não sei se você já viu o parto de alguém É cheio de pano né rapaziada Então tipo, é um médico do lado do pano, um médico do outro Então às vezes você não vê o que o outro médico tá fazendo E esse cara se aproveitava disso Mais anestesia que ele dava né, parceiro, nos pacientes E essas anestesias rapaziada, paga de verdade Portanto que eu já tomei essa anestesia Eu já fui operado já Pra quem não sabe, eu já fiz operação E eu tive que tomar anestesia rapaziadinha É metade de um comprimidozinho Desse tamanho aqui Meu irmão, eu só lembro eu tomando E coisas vagas Tipo, no meio da cirurgia eu meio que acordando E dormindo E só lembro eu em casa Mano, é um boa noite, cinderela de verdade Que nego acha que isso é só em filme Mas não é não rapaziadinha Você não lembra de nada Você, se alguém fizer maldade contigo Tomara que não tenham feito nada comigo Pô rapaziada Vou até mandar mensagem pro médico lá Que me operou Passeiro, ó Vou só te dar o papo hein Ó Mano, se eu fizer alta cirurgia Eu vou mandar gravar Vou fazer ao vivo Vou botar ao vivo Não, pô Essa meu irmão Aqui ninguém mexe Nem dormindo Tá maluco Então rapaziadinha Esse médico se aproveitou Da anestesia da mulher Que tava lá, né mano Em parto Grávida, mano A mina tava Mano, na mesa Desacordada Mas tu vê como o cara é covarde E o que que ele fez rapaziada Eu vou explicar Porque esse vídeo Não vai dar pra me botar aqui no YouTube Mas calma que você vai ver Eu vou deixar na descrição do vídeo Depois, valeu O link pra você ir lá e assistir Lembrando que eu vou tampar É claro que eu não sou maluco De botar a parte mesmo da cena Que sai a coisa de doido Pô rapaziada Se você quer ver uma coisa dessa Mas irmão Tá até desmancada, né parceiro Então rapaziada Ele bota o negócio pra fora Tá ligado E se aproveita Da parte da boca da garota A parte da pá Aqui embaixo Tava virado com outro médico E ele, mano Foi lá e botou Durante 10 minutos Rapaz Não foi um bagulho assim Não Foi 10 minutos O cara chegou a cuspir Se é que você me entende O cara cuspiu Parceiro Tá ligado Depois ele foi lá Pegou um lencinho Tá ligado Limpou os vestígios lá A cuspida Porque ele cuspiu Na cara da mulher Olha só que filho Do uma puta Só que ele não contava Que os colegas dele Já estavam desconfiando Porque outras mulheres Já reclamaram Que saíram sujas Tipo assim Pô eu entrei lá Não tava Pô Mulher percebe o corpo Tá ligado Parceiro Então já tinha Algumas reclamaçõezinhas E os médicos Que estavam com ele lá Já estavam desconfiando Então eles tiveram Né mano A ideia de botar Pra gravar escondido Sem ninguém ver A cirurgia E aí né Descobriram O que ele fez Entregaram Paz a autoridade Né rapaziada E prenderam ele Tem até o vídeo Prendendo ele O vídeo Prendendo o tempo Vou deixar o vídeo Aí pra você assistir O que ele fez O que ele fez Então, antes de falar, diante das provas que a gente já colheu pelo museu do hospital, a gente vai fazer um pesando flagrante do senhor, um pesando flagrante, vamos conduzir o senhor para a delegacia agora, o senhor tem direito, pergunte-se em silêncio, pode ser contato com o advogado, e a princípio, porque ele destupra. É, estupra. Isso. Não, você vai precisar acompanhar, você vai acompanhar a sua presença flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato, ao longo do vídeo, na prova, na prova, não, claro, senão eu não pareço a presença flagrante, dessa forma, tá? Então, vamos lá. Vamos lá? Então, rapaziadinha, graças a Deus, mais um vacilão na cadeia, não é o fim que eu queria, mas eu acho que o fim que eu queria vai acontecer. E agora eu vou dar o papo aqui rapidinho, mano, só o último fatality mesmo. Mano, eu quero primeiramente também parabenizar as pessoas que desconfiaram e gravaram, isso foi muito importante, tá ligado? Porque tem muita gente que fecha os olhos para isso, tem gente que nem tem a cabeça, né, de ir lá e gravar. Eu admito que eu não teria essa cabeça. Se eu tô sabendo que o cara tá fazendo aquilo e se eu vejo, eu não ia nem pensar em gravar. Eu ia pensar logo em enfiar o estilete logo na jugular. Mano, na raiva eu não penso, eu não penso. Depois eu vou pensar, pô, podia ter gravado, mas na hora, na raiva, eu sabia, se eu... Ah, mano, já era. Eu já venho, já... Nego nem ia entender nada, eu ia explicar depois. Mas, mano, eu não teria, acho que é a frieza que esses médicos tiveram de gravar, de coletar provas contra eles, isso foi importante. Porque, às vezes, nem adianta você meter a porrada, que aí o cara não vai preso, é capaz de não provar em nada e você se ferrar ainda. Então, isso foi legal, só faltou os médicos, depois que gravaram, dar uma coacinha, não deram nada. Saiu com a cara limpa, pô. Pô, rapaz, se eu sou lá desse hospital aí, gravou, pegamos, pegamos. Ah, não chama a polícia agora não, calma. Agora vamos dar a massagem. Ah, mandava a massagem bonita. Foi 10 minutos de vacilação? Então, tá bom, é 10 minutos de boxe. Tá ligado de massagem, 10 minutos de massagem. Depois, liga pra polícia, a polícia ia chegar lá, não ia nem reconhecer. E olhar o vídeo assim, ué, é a mesma pessoa? Meu irmão, é papo de deixar mesmo. É bom que ele já tá no hospital, tipo assim, ó, já vamos bater ele lá no CTI. Vamos lá pro CTI, lá a gente bate nele. Que aí ele já fica lá mesmo, antes dos policiais levarem, porque ele não pode morrer, calma, ainda não. Tem que sofrer um pouquinho. E logo, logo vai vir a notícia, mano, não tem jeito. Já tem outras pessoas denunciando ele também. Outras mulheres já que se sentiram que tinha acontecido, mas não tinha provas. Então já tá coletando, fazer tipo um caso grande, tá ligado? E vai pegar muito tempo de cadeia. Espero que os policiais não dêem o mole de deixar ele separado, que às vezes acontece, né? Ainda mais se o cara tiver faculdade. Aí já bota na selinha sozinho. Não, não, não. Tem que tacar junto. Joga ele aos lobos, passa, deixa, tem que tacar sabe aonde? Bangu 1, passa, lá o bicho Bangu 1. Bangu 1, taca lá dentro do Bangu 1. Tinha que tacar ele com o Pedrinho Matador. É, passa, taca na mesma Pedrinho Matador, volta pra cadeia só por uma semana. Pega ele e depois tu sai. Ah, mas é sem pena, mano. É sem pena, não pode ter pena. Isso aí eu culpo muito também, vou te falar. Esses dias eu tava no XXX, é que eu bato uma mesmo. Não vou mentir, tem gente que fala, eu bato mesmo, bato mesmo. E aí eu tava no XXX e eu fiquei abismado com os títulos dos vídeos, mano. Cara, cada título macabro que eu fico, caraca, será que o cara pensa seriamente em fazer isso? É o pai pegou a filha, é a irmã com o irmão, é não sei o que, forcei minha pri... Mano, os títulos ficam muito macabros, mano. E pessoas com contas verificadas, com seguidores e tudo pra ser. E cara, o cara que bota a legenda dessa tá incentivando os caras a dar esse mole. E se você jogar no XXX lá, médico, você vai ver que tem um monte de vídeo encenando essa vacilação que ele fez, tá ligado? Tipo, encenando que a pessoa tá dormindo. Tipo, eles bolam uma cena mesmo da vacilação. Cara, eu acho que deveria ser preso também. A pessoa que encena uma parada dessa aí, qual é? Não, não, não tem essa. E no XXX tem um monte, mano. E aí esses malucos igual a esse médico, isso aí é ruim. Não tô falando que ele é maluco de doente, é maluco tipo de psicopata. Vê umas paradas dessa e leva pra vida real, tá ligado? Tem uns caras que tem uns tesão maluco. E ele tem tesão nisso, pra tu ver que ele fez. Senão ele não ia conseguir. Mano, mas esses caras dos vídeos aí que tem... Mano, tem um título muito pior do que o médico fez. Opa, ser pior que isso tem que ser brabo. Mano, tem um título muito pior. Então, pra mim, a polícia tinha que dar uma averiguada aí nesses caras que botam esses vídeos aí, se ligou? Porque, meu irmão, quem bota um título daquele lá nos vídeos, tá mandado também, não tá estranho, tá imaginando coisa além, além. Não é pra imaginar essas coisas. Então, rapaziadinha, ainda bem que o cara foi preso aí. Esse foi o assunto, tá ligado? O rapaziadinha pediu o vídeo. Eu fiz o vídeo, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, se inscreve no canal, dá aquele porradão no gostei. E também ative o sininho aí, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão. Então, rapaziadinha, vou partir agora, porque é segunda-feira, o bicho pega. Queria também, já esquecendo, manhã, desejar melhoras aí à vítima, né, mano? À família. Imagina como é que a família tá, como é que a vítima tá. É um bagulho escroto, né, mano? Então, mano, é meus sentimentos aí a eles. E espero que logo, 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 se Deus quiser... Agora não, calma. Deixa ele sofrer um pouquinho, comer a comida zeda da cadeia. Calma. Os policiais vão dar massagem. Calma, calma. Mas daqui a pouco vem aquela noticiazinha que a gente gosta, né? Ai, sem querer. Quatro facadas. É, sem querer. Caiu, caiu. Quatro facas em cima dele. É, mano, é sem pena. Corte rápido, faca. É tramontina. Tamo juntão, tropinha. Vou partir agora. Fui.